A campainha sem fio DNI-6394, a pilha, é um produto diferenciado de alta tecnologia, podendo ser instalado facilmente sem a necessidade de passar fio ou de uma mão de obra especializada. Funciona por ondas de rádio, podendo chegar até 50 metros em andas livres. Além de uma campainha convencional, você também poderá chamar pessoas em outros ambientes da casa, do escritório ou pessoas enfermas pedindo ajuda. Sua lateral possui um botão para a escolha da música desejada. É sem fio, fácil instalação.